Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua.